O sonho de um homem está ancião O sonho de coia de espada O lindo barco de fogo O rei sabe e a batonchada O lindo barco de fogo O rei sabe e a batonchada Ana, hiena, 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 hiena Segura a safone, o forró vai começar Ana, hiena, 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 hiena Segura a safone, vai bater pra quebrar Estância tem forró, estância tem alegria Estância tem Louis Valmende Passando a sua fuleira Tem forró lá no Bonfim Cidade nova e Boutibu Gostareia e Santa Cruz Campeão e ar e cã Sem uma hora de aparecer Ilumina a lua e escuridão Toda é minha vida Essa é da minha autoria Pode parar, pode parar, pode parar Pode parar, você não vai me dominar Eu não aceito que você me faça assim Mas tudo que me fez é loucura ser assim Eu não aceito essa sua eleição Contra bem, contra lá do meu coração Porque foi tolo, você me enganou Agora eu não aceito com a sua pensão Se pergunte, não me preocupe mais Eu não gostei desse jeito de agir Diga seu rumo, que eu sigo o meu caminho Agora eu não te aguento Baião do bom é assim Contra um puta garrafinho, dançando um minutinho Baião do bom é assim Não podemos dar um beijo, tocando isso Baião do bom é assim Podemos dar um beijo, dançando um minutinho Baião do bom é assim Baião do bom é assim Eu não aceito, dançando um minutinho Eu não falo como é Mas tudo que eu quero ver Eu quero ver se é mulher Pra gente se bater Eu quero ver se é pandeiro tocar sem parar Se é pandeiro que é gay Só se pode berigelo e começa a arrepiar Baião do bom é assim Eu quero ver se é pandeiro tocar sem parar Eu não falo como é Tocca aí que eu quero ver Eu quero ver se é mulher Eu quero ver se é gerente Eu quero ver se é pandeiro tocar sem parar Só quando eu tringuei, toque o palo e o merengueiro e começo a arrepiar Essa também é a minha autoria 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 É a minha autoria